Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Ney Neville, líder de negócios de Natura e Avon. E hoje eu vou trazer aqui Presente Natura Todo Dia de Tâmara e Canela, duas opções. E esse presente vende muito. Nós vamos entender melhor ele e você vai sentir o poder deste presente, tá? É um presente que vende muito e em quantidade. Fica de olho, faz aí o seu planejamento, porque presente como esse não pode faltar, né? Aí no seu negócio. Tá curtindo o canal? Se inscreva, deixa like. Eu tô aqui buscando novidade pra gente fazer o negócio acontecer e vem comigo. Olha só, gente. Ciclo 16 aqui na minha região tá acabando quinta-feira, hoje é terça, né? Tô gravando esse vídeo agora, vou soltar ele agora mesmo. E hoje eu vou falar deste presente aqui, ó. Natura Todo Dia Tâmara e Canela, duas opções. Ney, como assim ele vende muito? Bora entender. Olha só, Natura Todo Dia Tâmara e Canela, pele mais firme e ultramacia todos os dias. A gente já conhece a fragrância de Tâmara e Canela, a gente já sabe que ele é sucesso de venda. É uma fragrância atraente e marcante. Maravilhoso, né? Agora nós vamos entender o presente. Eu vou começar por este aqui, ó. Presente Natura Todo Dia Tâmara e Canela que vem, ó. Ó, creme nutritivo para as mãos. Aí eu te pergunto, creme de mão vende muito ou vende pouco? Vende muito. Junto, sabonete em barra puro vegetal 90 gramas e um envelope de presente. Este, aquele presente. Que já vivemos aí outros ciclos, né? Natal, se eu não me engano, mães. E a Natura Todo Ano traz. Esse ano trocaram por maracujá, por castanha. Que ainda vou falar dele aqui antes de acabar o ciclo 16. Mas esse presente, você lembra que já veio no monte o seu presente? E que é, e que foi sucesso de venda? Vende muito, vende, mas é muito mesmo, né? É um, dois, é cinco, dez, quinze, vinte. É aquele presente que se faz estoque. Porque no Natal, nós temos os clientes que gostam de comprar aqueles presentes com preço também, né? Porque ele compra a quantidade pra dar pra mais pessoas, da família, dos amigos, trabalhos e assim por diante. Então, ó. Creme nutritivo para as mãos, exclusivo de tâmara e canela. Sabonete em barra, exclusivo de tâmara e canela e um envelope de R$41,30 por R$29,90. Já economizando R$11,40. Um presentão que já vivemos, tá? Esse aqui já veio. Na outra, da outra vez, era compre um desse com um desse, né? Que era código diferente, porque tinha fragrâncias diferentes. Se eu não me engano, era algodão, cereja velã, tâmara e canela, uma coisa assim. E esgotou muito rápido, gente. Quando eu não esgotava mãos e esgotava o sabonete. Ou, não sei se era corpo e sabonete, não me recordo, mas tem aqui no canal. Então, assim, fica de olho, porque esse presente, ele vende muito e em quantidade, tá? O outro presente dele também vem em um envelope. O creme, ó, presente natura todo dia, tâmara e canela completo. O que acrescenta neste presente? Um creme desodorante para o corpo nutritivo 100ml, tá? Que é este aqui, ó. Então, o presente vem. Corpo, mãos, tá? E barra de sabonete, ó. Banho, mãos e corpo. Hidratação, perfumação, banho. Tudo de bom, gente. Este outro presente aqui também está vendendo muito. Por isso que a Natura deu foco no presente em uma única página. Porque ele vinha lá no finalzinho. E dessa vez eles, ó, colocaram antes. E numa página só tem como sentir a fragrância de tâmara e canela. Então, presente natura, una todo dia. Opa, presente natura todo dia, tâmara e canela completo. De onde eu estou tirando una, gente? É porque entrou una artizã plano B, tá? Vamos lá. Creme desodorante para o corpo nutritivo 100ml exclusivo. Para as mãos e sabonete em barra. De R$68,00 por R$49,90. Economize R$18,10. Então, aqui, você tem duas opções do presente que está vendendo muito. É um presente ou dois presentes que você tem que pôr no seu pedido. Não um, mas muito mais que um. Porque é muito procurado. Presente com preço. Presente que todo mundo, quando compra, é sempre dois para cima, né? Seus clientes não vão pedir um só. É um presente que tem que ter mais para vender mais. Tá certo? E também dá para vender tudo separado, gente. Um beijo e até o próximo vídeo com mais novidades para você.